Mão pro lado todo mundo, agora é hora de soltar toda aquela energia que ficou amartada, certo? Que mata ele! 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 É o ator escordo, isso é uma sequela Ironia de ser gordo, porque sempre traz a panela pra comer Por isso hoje você não vai resolver Felizmente a sua mente não vai absorver Porque se não é bom Escolheu que eu começasse, então deixa que aqui eu tenho o tom De chegar a improvisar, isso é por improvisada E na sua cara eu faço ela de piada É piada, mas daqui você some Cê tem o dom, como eu tinha falado aqui, Dom Corleone Cê pode pá, pode falar de panela Não acredito, é nela que eu vou te fritar Cê é frango frito, então vem aqui que eu vou falar Cê não tem argumento aqui pra apresentar E você não sabe nem contar Parceiro, agora eu tô, eu tenho aqui que apontar Porque você é um vacilão Vem falar que eu sou frango desse tamanho Cê tá mais pra leitão Não é leitão não, mano Aqui cê já toma, é um cacete Com essas rimas porca Hoje tem porco, é no rolete Cê tá entendendo, lembrando aqui Cê sursa, se é rolete Cê toma já na roleta russa Que roleta russa, parça Aqui cê para de viagem, parla Porque pra você for jogar a lavagem Meu chegado, cê sai é arruinado Fica tentado Seu verso aqui tá muito estagnado Com essa boca suja, mano Aqui deixa eu te explicar Não é lavagem Mas cê tem que ir pra máquina Que é de lavar Tá entendendo, lembrando? Aqui eu somo Mas pra tirar essa sujeira Nem se bota lá um homo Fechou o primeiro round Terminou, começa Dois gordos na voz, DJ E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Os cara deram a val Com a sua morte já tá liberado Embaixo lá no óbito Vai tá dois gordos assinado Tudo no meu nome Já bota na minha conta Esse cara com mic Sabe que só desaponta Mas não é ponta, mano Que nós já chega e já acende É que sua mente tá presa Não tem problema Nós desprende Aprende a contar chegada Cê falou de acender Mas aqui não tem o tom Não acende sua mente Nem se chama o Tomas Edson Vai entendendo que eu faço De física é o rimo de você Até ganhando em mim Me nunca por quê Aqui você é um vacilão Falou de amo Porque minha rima é multiação Vai vendo aqui meu chegado Entende o raciocínio Aqui eu sou tão foda Que até ganho um patrocínio Não é patrocínio, mano Deixa eu te falar Patrocínio cê nunca vai ter Ninguém quer te patrocinar Pô, cê fala já de amo Multiação Aqui eu abuso Eu sou tipo bom bril Te mato e mando rima boa É multiuso Multiuso não Isso não é verdade Porque é desse lado Que tem mil e uma utilidade Vai entendendo o meu chegado Aqui nesse caminho Ninguém me patrocina Aqui sozinho Cê falou pra eu me aprender a contar Mas aqui nós já chega E na sua mente Pausa uma avalanche Eu mando seis Não oito Cê fica com oito É que eu mando menos Porque é só assim Que cê vai ter uma chance E avalanche, parceiro Nessa fita Você é em fome Se você é avalanche Minha rima é multiação Não me vai levar Entende? Aqui você vai sair Decapitado Seu verso já tá arruinado Fechou o seu grano O seu grano Ai caralho mano Cê é louco Cês ouviram Vocês se viram Pela ordem Barulho para Dois gordo Barulho para Gu Por vocês Um a zero Gu E os jurados votam em três Dois Um Gu é o campeão Faça muito barulho Faça muito barulho Isso é o batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é o excesso O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central O freestyle do campeão Pra ficar especial Vai The good fighter Vesta que não é instinto Porque eu vou voltar Nessa batalha Tipo Jordan Com a quarenta e cinco Eu tô voltando aqui Mais pesado Infelizmente nada Mano Construo o reinado Nessa rio A satisfação Hoje eu pude ser o campeão Mas se isso é conexão Que nós vai de coração Mostra o investimento Cê sabe mano Que nós não Tá no vencimento Vai chegar É no É no É no É no A satisfação Aê Eu não saí com a vitória Mas com certeza Essa batalha foi boa Vai entrar já pra história Vim de longe Me apresenta João Pedro Direto de São Pedro Não tem problema Eu faço sem segredo Pô É sussurro Sabe Falo já pra tu Moleque é brabo Vai representar o gu Já pegou a vada Mas aê Ó consideração Conexão sim Pra você satisfação Satisfação da minha parte Tá ligado Nós faz essa arte Nós se apresenta aqui Nesse encarte Porque o bagulho é louco E aqui nós é fristaleiro Não importa o dinheiro Importa o sentimento Que for verdadeiro Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito Mas é o bicho